E eu fico impressionado como esses hebreus sabem fazer uma festa. Eles são muito animados. Você dá uma lima da peça, eles fazem um refresco saboroso. A grande verdade, Gaíno, é que eles conseguem tirar assim mesmo, água de pedra. Mas será que não olha por onde anda? Eu não estava olhando e você também não estava. A gente está insinuando que a culpada seja eu? Não, eu só estava dizendo que assim como eu não estava olhando, você também não estava. Pois se estivesse, teria desviado e não teríamos esbarrado. Eu estava aqui parada conversando com ela. Eu também, eu estava conversando com minha amiga. Mas estava em movimento. Exato, como você estava parada era mais fácil reparar em mim. Você está insinuando que eu fique olhando para homens que eu não conheço? Não, não é isso, eu só estou falando aqui. Mas foi exatamente que eu pensei que apareceu que você... Irmão, precisam de ajuda? Não, Jerusa. O que foi, Jaque? Isso é jeito de falar? Ele só quer ajudar. Então me diz, o que você entende de ovelhas? De ovelhas? É, se você quer ajudar, você deve saber do assunto. Eu já comi carne de ovelhas uma vez. Ah, quando eu era sacerdote no Egito, eu vi matarem uma ovelha. Uma ovelha morta não vai ajudar a gente em nada, isso eu garanto. Não liga para mim, irmã. Isso, Simute, faz isso. Segue o conselho da Jaque, esquece que eu existo. Não sei o que deu nela. Eu posso aprender, não parece ser tão difícil. Você está insinuando o que eu consigo fazer porque não parece ser tão difícil? Absolutamente, não foi isso que eu disse. Foi isso que pareceu, Simute. Jerusa, vai devagar. Jaque, você sabe o que é ser atrapalhada, desastrada, confusa? Estão falando de mim? Não, Simute, eu estou falando de mim. Já é muito difícil lidar com as minhas atrapalhadas. Dois atrapalhados juntos, eu não ia aguentar isso, não consigo. Eu vou provar que eu consigo alimentar as ovelhas. Simute, viu o que você fez? Eu sabia que não era para você entrar aqui. Ainda bem que você está sozinha. Por que ainda bem? Por que, por que, porque sim. Eu trouxe isto para o senhor machucado. Eu não sabia que eu estava machucada. Foi a língua aruda da Jaque, não foi? Mas se você acha que já sabe, então por que a pergunta eu deveria agradecer. Eu pergunto o que eu quiser. Como descobriu que eu estava na cozinha? É porque você não estava nos lugares que eu procurei. Você quer que eu trate a ferida ou não? Até que você é delicado quando não fala. Obrigado, mãe. Você é bonita mesmo quando fala. Se eu te contar um segredo meu, você conta um seu para mim? Depende de que segredo você contar. Vai passar mais? Ah, essa pomada é assim, tem que passar três vezes sucessivas. E você vai contar o segredo ou não? Vou. Eu sonhei que era casada e casada e muito feliz no casamento. É isso. E agora aconteceu. Eu falei que dependia. E esse sonho não é muito bem um segredo. Sabe o que eu acho? Não, eu não faço questão de saber. É, mas eu digo assim mesmo. Eu acho que você tem sim um segredo que me interessa. E você não conta por orgulho, por teimosia, por sei lá o quê. E a terceira passada da pomada? Juntei com a segunda. Leila e eu estamos sem assunto e isso está me deixando arrasado. É, não é assunto o que falta, é coragem. Que seja. Que seja, eu só sei que isso é o que essa situação está me deixando murcho, feito pão sem fermento. Daí, escuta o que eu vou te dizer. Se você não colocar carne no fogo, ela não cozinha. Do que você está falando, Simão? Só pense nisso. Se não quiser ficar feito um pão murcho para o resto da sua vida. Te encontro na tenda. Eu vou pegar o mal e já volto para Jerusalém. Precisa de ajuda? Desculpa, eu não quis te assustar. Simulti. É assim que você agradece quem tenta te ajudar? Simulti, desculpa. E obrigada por cair no meu lugar. Tudo bem, tudo bem. Obrigada. Tudo sujo. Meu Deus. É, mas sabia que você pode fazer creme de beleza com isso? Com esse fedor? Olha, eu posso até não ser bonita, mas eu prefiro ficar assim até colocar essa porcaria na minha pele. Se alguém te diz que não é bonita, essas pessoas só podem ter cocô de ovelha na cabeça ou é cega. Desculpa, desculpa. Pelo o quê? Ah, eu devia ter dito algo desagradável, mas saiu isso. Eu só te perdoo se você me prometer não chegar perto de mim sujo desse jeito. Eu não consigo chegar nem perto de mim. Isso fede mais do que cocô de crocô de fio. Menos reclamação e mais trabalho. Vem cá, me ajuda. Vai. Ajuda a dar pra mim daqui. Você é aqui também? Cheguei primeiro. Mas se isso a aborrece, já já estou de saída. Tô de cabeça. Mas o que foi que eu fiz? E eu que vou saber o que estava mexendo nesse copo? É um preparado pra dor de cabeça. Você adivinhou que eu estava com dor de cabeça? Você é um tipo de bruxo? Eu não adivinhei. Esse preparado não é pra você. Não é? É pra um amigo meu que ultimamente tem sentido muita dor de cabeça, apesar de eu achar que o problema dele é no coração. Coitado. Doença grave? Não é doença. Quanto mais você fala, menos eu entendo. Eu entendo já é o suficiente. Se seu amigo não está com dor de cabeça, será que eu posso tomar do preparado? Eu não falei que ele não estava com dor de cabeça. Foi exatamente o que disse. Eu falei que a dor de cabeça dele era causada pelo coração e não pela cabeça, entendeu? Não. Ah, melhor. Isso não é assunto pra ficar comentando com qualquer um. Você acha que eu sou qualquer um? Não, eu não acho que... Preciso ir. Ah, Simulti, eu não quero brigar. Só quero que passe minha dor de cabeça. Será que pode fazer um pouco disso pra mim? Por favor. Você disse por favor? Disse por favor. Eu vou, eu vou, eu vou lhe dar um pouquinho do preparado. Mas funciona mesmo, né? Não vai cair meu cabelo, estragar minha pele. Eu não sei o que pode acontecer com isso tudo. Você vai querer do preparado ou não vai? Eu vou, mas só quero ser por bom. Tem que ser bom. É ótimo. Para o seu conhecimento, eu fui um dos sacerdotes mais respeitados do Egito. Eu servi ao próprio rei e ao meu mestre, o sumo sacerdote. Ou seja, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Tá. Quer dizer, às vezes eu não sei, nem sempre. Mas, agora eu sei. Tá, entendi. Pode me dar. Lista. Já me esqueci. Ah, o que foi que eu fiz dessa vez? Obrigada. Estávamos preocupadas com você. Você chegou agora. Eu só fui beber água. Não mente que fiquei acordada te esperando. Que música é essa? Mas será possível que não se pode dormir em paz? O que será que está acontecendo? O amor tem muitos segredos. Costuma andar escutido. E vários disfarces usam. Cantando perdi meus medos. E quero sem mais demora. Que todos saibam agora. Que bonito. Que amor que trago no peito O nome dela é Jerusa Temendo não ser aceito Ou não ser correspondido O amor tem muitos segredos Costuma andar escutando. E vários disfarces usa E vários disfarces usa Cantando perdi meus medos E quero sem mais demora Que todos saibam agora Que todos saibam agora O amor que trago no peito O nome dela é Jerusa Uma flor para a mais bela das flores Uma flor para a mais bela das flores Quem fala primeiro? Eu falo Eu sonhei a noite toda Com você cantando, Silvio Até agora aquela Aquela música está soando aqui E aqui A melodia As palavras Você lembra delas? Seria bom Porque eu não me lembro de nada Não? Então quer dizer que não foi tão importante Assim para você? Não, não é isso Não, é pelo que comentaram Foi a melhor coisa Que já me aconteceu na vida Mesmo Porque eu Jerusa Eu Eu te amo Demais Demais Tudo que eu quero na vida É te fazer feliz Você não precisa dizer Que me ama também Se quiser pode dizer Mas só se for verdade Eu te amo Se meu dia é verdade Eu te amo muito Muito Ela me ama Ai, ai, ai Ai, ai Ai, meu pé Ai, ai Ai, 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 ai Chegou, Zé Está tudo bem? Não foi nada Foi só uma topada Está doendo? Um pouquinho Posso ver? Pode Assim ainda sente? Desculpa Mas eu não estou entendendo Está doendo? Está doendo Estava Mas já passou Obrigada Você tem um pé muito bonito Você acha? Sabe o que pensando? É o costume Pedir a mão da moça Em casamento Mas por que não o pé? Ainda mais um pé Tão bonitinho Ou não, né? Porque pode parecer Que o sujeito Vai ficar pegando No pé dela Feito mal chato Ainda mais sem saber Se ela quer se casar Ou não, né? Porque corre o risco De ao invés dele levar a mão Levar um pé No traseiro Você pega muito bem No pé, Simult Quer ter feito um chato? Não 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 Mas por que está dizendo Essas coisas? Está pensando em pedir o pé? Quer dizer A mão de alguém? É, eu Na verdade, eu Jerusa Eu gostaria de Eu aceito Mas eu ainda nem pedi nada? Eu deixo você pegar No meu pé, Simult Tem certeza? Tenho Você quer mesmo Se casar comigo? Quero Quero O que é isso? O que? Esse cheiro Cheiro Acho que tem Alguma coisa Quem manda? O pão Você vai querer mesmo assim Casar comigo? Eu acho que o mestre Diria que nós fomos feitos Um Para o outro Moisés Chalão Chalão É, preciso falar De você Claro Simult É, eu quero me casar Como é que é, Simult? É, desculpa Eu falei rápido assim Não, quero dizer Eu falei rápido assim Mas eu não pensei rápido Eu pensei com calma Devagar E as minhas intenções São as mais sérias possíveis Então, será que tem Mais algum espaço Para mim na roupa? Eu acho que podemos ajeitar isso E fico satisfeito Que tenha pensado bem Antes de tomar essa decisão Só um detalhe, Simult Não que alguém aqui Não saiba de quem se trata Mas não acha que devia dizer O nome da noiva? Só para formalizar Cantando Eu perdi os meus medos E quero sem mais demora Que todos saibam agora O amor Que eu trago no peito O nome dela É Jerusa Então, Moisés Me aceita como Seu cunhado? Você será muito bem-vindo A família, Simult Hoje estamos aqui Diante de Deus De familiares De amigos Para selar a união De Josué e Ana Garris e Leila Uri e Miriam Auliab e Jaque Simult e Jerusa A partir de agora Vocês não viverão Mais para si Mas viverão Para o outro Caminhando juntos Como se fossem um Pela primeira vez Depois de centenas de anos Escravizados Celebraremos a união Entre homens e mulheres livres Nosso povo está crescendo Se multiplicando Em breve teremos Nossas terras Nossa casa E essa roupa Simboliza o lar Que iremos construir em Canaá Jaque, Simult e Jerusa Vocês são o presente Que Deus enviou Um para o outro E que as noivas Ergam Em torno de seus Futuros maridos As paredes Que irão sustentar O seu novo lar Que as bênçãos do Senhor Se derramem sobre vocês Mas se derramem sobre vocês Não vá Que é o mesmo 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 O mesmo Você está bem? Obrigado. Desculpem estragar a rodinha das paredes, eu fiquei um pouco tonto. A culpa foi minha, não foi? Eu rodei rápido demais, eu sabia que... Não, a sua parede foi ótima, meu bolo de mel. Bolo de mel? É que vendo você assim tão linda, eu me lembrei de quando eu não podia comprar um bolo de mel e eu ficava vendo o vendedor com a bandeja feito um cachorro. Ah, Jeruzo, você é tudo que eu sempre sonhei. Acho que foi a emoção que me deixou cedo. Caí feito uma támara podre. Podemos recomeçar? Sim. Continuando, eu gostaria de dizer uma palavra aos casais. Semote, Jeruzo, nem sempre compreendemos a vontade do Senhor, mas por vezes podemos enxergar límpido como água quando um casal foi feito um para o outro. Que a alegria permeie as vidas de vocês para todos sempre. Que o amor e a fé que hoje os une sejam inabaláveis como Deus de Abraão. Compartilhem do vinho, assim como de agora em diante compartilharão as suas vidas. Eu pertenço ao meu amado. Que dia. Plata de emoções. Mas no final... Tudo terminou. Tudo... E há coisas que só estão começando. É verdade. Muita coisa vai mudar a partir de agora. Vai. Parece um sonho. Mas não é. Tem razão. Nós temos uma tenda só. Nossa. O quê? Uma tenda, não gostou? Seu sonho sempre foi ter uma tenda só pra você? Só nossa. Você sabe o que isso significa, não sabe? Claro. Eu não vou ter mais que me incomodar com os roncos do Garrige. Como é que é? Eu devo ter sido indiscreto. Mas é que o Garrige ronca. E o Eldad, ele arranja os dentes à noite, acredita? Não, não tá acreditando assim. É, olhando assim, ninguém diz. O que foi? Preciso de alguma coisa? Preciso, seu monte. Do quê? De você. Mas nós estamos aqui. Eu estou aqui. Somos marido e mulher. É justamente por isso mesmo. São nossas nupes esse monte. E parece que a sua maior satisfação é ter uma tenda pra não escutar mais os roncos do Garrige. Ou o ranger de dentes do Eldad. Ah, me perdoa, por favor. Você tem toda a razão. Estou fazendo tudo errado. Aliás, como sempre. Mas é que você é... Você é tão importante pra mim, Jerusa. Eu tento ser tão cuidadoso pra que tudo dê certo e acaba acontecendo exatamente o contrário. Eu também estou nervosa. Eu também estou nervosa. Mas... Mas agora somos só nós dois. Sabe, Simone? Sempre me chamaram de desastrada. E no meio de tanta irmã tão bonita, eu sempre me sentia mais feia. Diga uma coisa dessas. Mas agora nada disso importa. Porque com você, do seu lado, eu me sentia... Menos desastrada do que eu. Não. A mulher mais linda do mundo. Sempre que me ampara com seus olhos doces. E me afaga com suas mãos suaves. Esse monte. Só você me aceita exatamente como eu sou. É porque você... É a melhor noiva que um homem poderia ter. Você é a mulher mais linda do mundo. Viu? É por isso tudo que eu te amo. Também te amo muito. Muito. Muito, muito, muito. Só de ficar assim. Olhando pra você. É, mas eu preferia que não ficasse só olhando. Ah, claro. É evidente. Eu já te disse que eu quero ter muitos filhos. Só não vamos mais perder tempo. Eu estava te procurando. Não precisa mais. Estou aqui. O que está fazendo? Ah, lembra quando eu lhe disse que lá no Egito eu criei um preparado pra deixar a pele macia, suave e feia um pêssego? E você conseguiu repetir a fórmula? Tentei. Mas como eu não consegui, encontrei algumas tâmaras e fiz um suco. Quer experimentar? Bebe. Depois. Eu também tenho uma novidade pra te contar. Novidade? Boa ou ruim? Eu acho que é boa. Acha? Ou é boa ou é ruim. Vai disso. Não se preocupa. Calma, calma. É boa. É claro que é boa. Não, não, não. Conta, não conta. Não? Eu adoro jogos de adivinhação. A coluna de nuvens andou. Não. Cheguei perto. Não, não. Nem um pouco. Não, não. Então deixa eu tentar de viagem. É, chegamos em casa. Claro que não. Chegamos em casa. Dá mais uma tentativa. É, não. Porque nós já achamos o Rio, todo mundo já sabe. Nossa, como é difícil esse jogo de adivinhação. Eu pensei que eu fosse melhor. Estou grávida, Simulti. O quê? Eu estou grávida. De você. Quer dizer que... Nós teremos um filho. Eu vou ser pai. Mas é exibir por alguns sete tios. Gerson e Eliezer, então, primo. Você gostou? É a melhor notícia que eu já recebi em toda a minha vida. Defolgação. Esqueci de você aí dentro. Filho de hados, está na sua. Nossa, as novidades não param de chegar. Por favor, Simulti, avise da Tânia, ele ainda não sabe. Tá, é pra já. Surpresa. Lindos bebês. Sadios e fortes. Bebês? Sim. São dois. Maravilha. Maravilha. Parabéns. Simulti. Simulti. Eu tive um pensamento engraçado. Em vez de nascer um filho, nascer um dois. Engraçado e concreto. Não entendi. Simulti. É melhor ir lá dentro pra entender. Não entendi. Não. 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 Vem só Vejam vocês No colo da minha amada Dois filhos de uma só vez Felicidade dobrada Fez isso agora? Pois é, veio assim de repente, não sei como Não sei Foi uma mistura de amor Com alegria Não existe marido melhor que o meu Tá explicado o tamanho da minha barriga, meu amor Eu com medo de ter um filho Agora ou eu perco o medo Ou ele dobra também Já aqui, vamos deixar os dois pombinhos Que dois, agora nós somos quatro Se precisar de alguma coisa É só chamar Pode deixar que eu chamo mesmo Shalom Shalom E mais uma vez Parabéns, minha irmã Shalom Tchau Agora somos uma família enorme, né? Uma família grande e bela Eu nunca pensei que eu ia conseguir isso Quer dizer, eu até pensava, né? Mas parecia um sonho inatingível Olha bem Estou olhando Eu te amo Eu te amo mais Não Eu que te amo, mamãe Se engano, o seu Já vamos começar a brigar Antes de brigar Vamos escolher os nomes Já tem algum? Tem, tem Getro Em homenagem ao meu pai Está aprovado Você pode escolher outro Ah, eu já escolhi Mas é Em homenagem ao meu grande mestre Quase um pai Estou aprovado também Já entrou E paz é É Música